Internet! Bom, gente, queria falar pra vocês uma coisa certa. Vocês já ouviram falar no André? Da produção? Não, da produção não. O André vive na roça, e dá maior trabalhão, não obedece, não respeita limites, tá deixando o Lucas de cabelo em pé. Meu Deus! É um problema. Vamos ver o que tá acontecendo com esses dois? Quem é André? Quem é Lucas? Veja. Eu vou abrir a porta, eu vou abrir a porta que você abre devagar, ô! É devagar, calma! É devagar, viu? Nossa senhora, André, que loucura, meu! Sem noção. Sabe de nada, eu não sei de mim. Irmão, você sucente, você faça o seu. Sucente, você faça. Sucente, você faça. Meu Jesus! Para! Para, André! Gente, você tá revoltado! Você tá com o seu? Beleza, André, como é que você sobe aí, André? André, você sai caindo aí, André, pelo amor de Deus. Olha o que é barulho, atrás, para trás, é para trás, caralho! Eu não sei o que acontece, gente, ele dá amor, dá carinho, e o bicho é triboa, gente, como é? Você não foi nada, André? É um gato. É um gato. Ô, Lucas, olha o que o André tá fazendo com a minha franta, Lucas. André, André, é lugar de criminal, André, você sabe que eu soube, 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 não pode, André! Oi, Lucas, tudo bem? Beleza, tudo ótimo, hein? Onde é que você mora, Lucas? Eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Em Minas Gerais? Isso. E o André surgiu na sua vida há quanto tempo? Então, tem mais ou menos oito meses. Oito meses? Oito meses. Mas o André tá dando trabalho pra você, pra sua mãe, é isso? Demais, dá trabalho pra todo mundo. E quem foi que apelidou ele, deu o nome de André? Foi eu e minha prima. Por que, André? Então... Algum inimigo, né, só pode. Não, eu achei, eu olhei pra ele e falei, tem uma carinha de André. Tem uma cara de André. Peraí, não. Tem uma cara de André, André de todo o Brasil, me desculpem, mas diz que o bode tem a cara de vocês, tá bom? É porque ele é animado. Ah, mas ele é bonitinho, vai. Não, ele é lindo, mas assim, ele atende por André? Atende? Sério? Atende, eu grito ele e vem. Eu vi mesmo que ele atende, ele tava lá em cima, você fala, André, desce, ele também é pra você. Como é que ele conseguiu parar lá em cima? Aí é um caso sério. É raciado com gato, é raciado com gato, né? Ele é meio misturado. Se perguntar pra ele o nome dele, ele fala André. Ele fala. Meu Deus! Eu pergunto pra ele, qual é o seu nome? Eu, André? Dele, desce. Vamos ver o André, então, lá de Minas, ó. Você vai cair daí! Beleza, André? Como é que você sobe aí, André? André, você vai cair daí, André? Pelo amor de Deus. Volta, volta, André, volta. Pera aí, André, peraí que eu vou te ajudar. Peraí. Eu pôs o telefone pra gravar aqui, porque vai que dá uma vídeo de cacetada, né? Esse bão tá bom, velho. Fica aí, fica aí. Jesus! Ai, meu marido. Meu irmão, o que você vai inventar aqui daí, irmão? Fica quieto aí. Oi, meu Deus do céu. Mas velho, pisa aqui, pisa aqui. Isso, pisa aí na tábua, vai. Pisa na tábua e volta. Pisa na tábua, vira e volta, filho. Pra trás, pra trás. É pra trás, caralho. Vai, Betão. Sai. É um casal. Vai, André. Sai, sai. De uma vez. Anda rápido. Tirei apoio. Sai. Anda, volta. Tá pesado. Vai. 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 Eu consegui. Uhul. Cadê você? Sai daí agora. Ah, você pôs uma pontezinha pra ele passar pro outro lado, é isso? É, eu peguei uma tábua e tipo, pra segurando ele pra ele passar, porque senão não ia ter jeito, não. Mas como é que ele sobe? Descer, a gente não viu, mas como é que também sobe? Tem um teado lá de casa, lá com um cadmai baixo, aí ele pula do barranco pra cima. Aí ele fica lá correndo esse teado, aí ele corre. Não acredito. Mas você sabe, vocês já viram, parece que tem até na internet, parece que tem umas plantações assim de bode, de... Eles ficam em cima de árvore, é. Oxe. Aonde isso, amiga? Marocos. É, o André, o André, se for pra lá... Vai fazer sucesso, senhora. Vai fazer sucesso, já sabe o caminho. Nossa, é o bote da tchau. Não pode dar muita liberdade, não, porque senão ele vai subir mesmo o lugar. Ô, gente, se você acha que esse trabalho todo não vale a pena, olha só porque que o Lucas se derrete todo e mima o André. Veja aí. O amor de verdade Tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado Se eu conto um segredo Ele tá bem guardado O amor de verdade Tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado Sempre que tô precisando Ele tá aqui do meu lado Que bonitinho! Eu amei o Lucas Seu bote não tá precisando de uma mãe, não? Meu Deus Não, mas é porque o bote é muito bom Ela já atravessou? Ela já atravessou? Cês me entenderam errado Vocês são seus Essa é do bote, gente, essa é do bote Ô, Nicole Você quer ir morar lá em Minas pra cuidar do bote? Essa é a cabra do Lucas Lucas Lucas, ela cuida do bote E você vem pro rio pra cuidar de você Olha, gente Lucas fez uma releitura De um clássico Do El Chan Olha só como é que ficou A coreografia com o bote André Veja aí, eles inventam cada uma Já pegou no cabelinho Já pegou no narizinho Já pegou Já pegou na orelhinha Já pegou Já pegou na barriguinha Já pegou Todo mundo trabalhando Vai, vai Agora vai Pega no bumbum Não gostou, não Tem um trigo aí que fica meio estressado Esse é bode mesmo É, não gostou dessa brincadeira não Você pega no bumbum Você pega no bumbum dele ali Ele fica meio bravo É, com toda razão O que que é isso? Você gosta que pegaria no teu bode? Não Não, não pode ir no dele Que lindo Eu quero saber Se vocês gostaram de ver Essa relação do Lucas e do André É lindo porque é verdadeiro É de amor com os bichos Parabéns Ah, achei bonitinho E o que eu percebo É que o André Tá muito bem cuidadinho, né? Sim Inclusive não tem só ele não Tem outros bichinhos também Eu até tatuei eles aqui Porque Você tatuou os bichinhos? Eu tatuei eles De tanto que você gosta? Deixa eu ver Ah, é um prazer demais Você tatuou quem aqui? Esse aqui é o André O André Essa aqui é a Marlúcia A Catarina Catarina Essa aqui é a Margarete A Vaquinha Vaquinha O Tião E a Égua E a Aguinha E ali? E aqui, quem é? Esse aqui é eu e meu irmão Você e seu irmão Amiga, faz eu no teu braço, amiga Deus me livre Obrigada É tão amorosa Já não basta aqui me perturbando Você ainda quer que eu bote tatuagem sua? Todo mundo curtiu? Sim, amor Obrigada, Lucas Tchau, Lucas Até já Obrigada, viu?